Tem mais uma cobrança de escanteio no time do Corinthians, 42 e meio, bola para a área, cabeçada para o gol! Olha o gol do Corinthians, o Marinho é gol! Olha o Danilo e o gol! O Corinthians está na decisão, a final da Libertadores é realidade. O Corinthians está na decisão, a final da Libertadores é realidade. O Corinthians está na decisão, a final da Libertadores é realidade. O Corinthians está na decisão, a final da Libertadores é realidade. O Corinthians está na decisão, a final da Libertadores é realidade. A CIDADE NO BRASIL